tem um marimbão que fez caso ali pessoal, eu joguei um pingo de barragem dentro da bota vazando tudo só um pingo de barragem que eu joguei lá dentro não gosta do cheiro né gente olha lá só um pingo de barragem que eu joguei lá e aí gente quando tiver alguma coisa acampada não precisa matar os bichos não joguei dois pingo de barragem ali vão tudo embora ele nem volta mais gente queria fazer casa ali dentro e aí e aí tá bom tá bom tá bom aí pessoal, dois pingo de barragem ali ó 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